E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Naruto Ultimate Ninja Storm 4, galera, é isso mesmo. E é o seguinte galera, no último capítulo, no nosso último vídeo, nós finalizamos aí a Kaguya, cara, conseguimos derrotar a grande vilã desse anime, beleza, dessa história. E, pelo que parece, não acabou a história, né rapaz? Eu sei o que vai acontecer, vocês que leram os mangás sabem o que vai acontecer, mas quem não leu, né, vamos descobrir agora rapaz. Naruto e Sasuke, os sonhos dos dois guerreiros inigualáveis, deixa eu ler o resto do capítulo, se realizam, se realizam. Então beleza, vamos que vamos pra esse capítulozinho, time, tempo estimado pro capítulo tá 41 minutos, vamos ver no que isso vai dar, beleza? Partiu. Agora, eu também vou retornar para o outro lado. Mas antes, eu quero perguntar uma coisa. Naruto, Sasuke, depois de enfrentar a minha mãe, quero saber se suas respostas mudaram. A minha não. Desde o começo, meu desejo sempre foi proteger meus amigos. Entendo. Ah, isso me lembra. O que aconteceu com as pessoas que foram pilotizadas pelo Tsukuyomi Infinito? Eu quero salvar todas! Desfazer o Jutsu é uma coisa simples. Com seu chakra da besta, Naruto, e seu Rinnegan Sasuke, vocês só precisam fazer o selo Kou. Ha ha ha! Isso é muito fácil! Sasuke! E quanto a você, a resposta que você deu daquela vez... Eu não me importo se você libertá-los. Mas, só depois. Que eu executar os cinco Kages, enquanto eles ainda estão hipnotizados. O quê? Sasuke, me diga, você ainda está buscando vingança? Sasuke, o que você quer? O que você deseja com o fim dessa batalha? Eu quero saber a verdade sincera. Os Kages anteriores são os culpados por esta situação. Mas, eu vou me tornar Hokage e mudar a aldeia. E o Hokage que você vai se tornar... Como vai ser exatamente? Se quer saber tanto assim, eu vou te contar. É verdade que, até agora, destruição e vingança eram meus únicos objetivos. Mas, isso mudou. Eu vou destruir e depois reconstruir. Eu vou criar uma aldeia, um mundo, sem escuridão. Se quer saber, em outras palavras, o que eu desejo é... Revolução. Estrela da Devastação! Kurama! Eu vou te salvar! Aguenta! Só um segundo! Agora não resta ninguém pra ficar no meu caminho. Além de você, Naruto. Acho que realmente era bom demais. Pra ser verdade, o Indra e o Asura sempre seguirão os mesmos caminhos. Não. A batalha dos irmãos vai acabar aqui. Vamos sair. Sabe aonde temos que ir, certo? Eu... Eu... Eu sei... que não há nada que... eu possa fazer... eu possa fazer... Apesar do quanto eu me importo com ele Do quanto eu o amo Eu não posso segui-lo Não posso morrer com ele Mesmo agora Tudo que eu posso fazer é bater o pé e chorar Eu sou tão patética Mas... Mas... Sasuke! Se... Houver pelo menos um minúsculo lugar Pra mim no seu coração Então, por favor Não vá embora de novo Você É mesmo irritante Você não precisava usar genjutsu nela Sakura Só queria Te salvar Você quase a matou uma vez E ela não para de chorar por você Percebe? Porque te amar É uma tortura pra ela Isso Pode ser só uma corrente do nosso passado fracassado Sasuke Eu prometi A Sakura Há muito tempo Que eu levaria você de volta pra aldeia Sensei Você sabe qual é o meu jeito ninja, não é? Aí vou eu Sim Conto com você Você não tem pais, nem irmãos Como você pode entender? Esteve sozinho desde o começo O que você pode entender sobre mim? Eu já cortei os meus laços Com você E eu já te disse Você não tem pais, nem irmãos Você não teria como entender Isso não é da sua conta Sabia que estaria aqui Sasuke, isso traz muitas memórias Assim como antes Você vai perder aqui Não vou levar nenhum dos socos que eu levei da outra vez Eu também não vou dar o título de Hokage pra você Você não entende o que significa ser um Hokage Eu te disse, o que eu desejo é uma revolução O Hokage de quem eu falo Não se parece em nada com o seu Itachi Uchiha Meu irmão Nasceu nas sombras E protegeu das sombras a aldeia Entende como ele viveu, não é? Esse é o Hokage que eu desejo me tornar Andando na escuridão Cuidando da vila Aceitando todo o ódio E trabalhando pela paz Por esse objetivo Não importa o quanto eu tenha que sujar as minhas mãos Eu aceito todo o ódio Que nascer disso Eu não tenho pai, mãe, nem irmão Eu estou sozinho Eu posso carregar Eu posso carregar Todo o ódio sozinho Sim O Hokage que eu quero ser Vai queimar a escuridão De todos os cinco Kages com suas próprias chamas E depois se alimentar das cinzas pra sobreviver Está enganado Sobre como o Itachi viveu Tem coisas que não pode fazer sozinho Como na batalha contra Kaguya As coisas nem sempre vão bem Exatamente como essas duas estátuas E nós Como irmãos No fim O que esse mundo precisa é de uma revolução Eu vou cuidar de toda a escuridão do passado E recomeçar as coisas com um futuro puro ainda não escrito Está dizendo Que vai acabar com todas as suas memórias da Equipe 7? Sim Eu vou eliminar o meu passado Não vou deixar Aprendi tudo o que eu sei com pessoas do passado Foi por ter a Equipe 7 e meus amigos Que fui capaz de seguir em frente Eu sou o resultado disso Eu nunca vou deixar Que você acabe com isso Então Você sabe O que precisa fazer Naruto! Beleza time O cutscene cumprida Viu? Mas é o seguinte Vamos que vamos caras Bem Mostrou aí Como é que o Sasuke se sente Em relação ao atual mundo ninja Vamos que vamos caras Tem que terminar com 50% de saúde Derrubar um inimigo Que esteja subindo da parede Conectar Um ninjutsu Baseado em paredes Eu tenho que usar um ninjutsu na parede E conectar um contra-ataque Beleza Cara Sem combo é tranquilo Vamos que vamos então Ai maldito Nossa ele chegou já Caraca Vamos lá rapaz Maldito Maldito jutsu Eu achei que ele ia atacar normalmente Opa Vem Ai maldito Cara Eu estou tentando apertar o quadrado Enquanto eu seguro a defesa Toma Vamos Tirar um pouquinho de vida Do cara né O Sasuke Vamos lá Vem ali Ih rapaz Quase que ele pega Vem Ah Quando ele estava na parede Está certo Eita Vem Ah É sério Vamos lá Vem Fazer dois ao mesmo tempo Ai Toma Ah Caramba Sasuke Cara chato Moço Vamos lá Rapaz Boa Fiz dois ao mesmo tempo Vamos lá Derrubei o cara E realizei um ninjutsu Bora Ah mano Mas não vale fazer ao mesmo tempo Tem que ser Separado Boa Tá certo Toma 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 50% Eu já não vou conseguir Ai Não 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 Nossa Que sorte Ele ia usar um ninjutsu Que maldito Velho Tá Vamos descer aqui Eu tenho que conectar Cara Opa Eu tenho que conectar Aqui Hum Você vai morrer Ah Ele vai começar Com Com as coisas Opa Rapaz Opa Rapaz Vamos pular mais rápido Aqui Meu Deus Tá certo Vem Só vem pra cima Vem Eu vou me segurar aqui Tá certo Ele vai usar o jutsu Tá Nossa mano Para com isso Olha Ele não para de mandar jutsu Ele não vem pro combo Tá ligado Como é que eu vou fazer um contra-ataque Boa Já fiz Agora aceita Vai Agora só aceita Que eu vou apelar Toma Show Toma 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 Opa Não tem como me impedir Toma Opa Tá legal Cara Tô conseguindo desviar de tudo Rapaz Beleza Nossa Toma Vem Ai 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 Caraca Vem Maldito Sasuke Caramba Moço O Sasuke é o contrário de uma dar Ele não usa tanto substituição Mas ele foge muito Me impedir Queime Vamos lá rapaz Ai Ai Caramba Filho da mãe Tá legal Vamos lá Tá legal Recuperar um pouquinho de chakra Vem Show Bora Eu só preciso apagar você Assim ninguém poderá ficar no caminho da minha revolução Eita Porcaria Deu ruim Tinha E rapaz Triângulo Ó Kurama aí Rapaz Vamos lá Bola Show Eita Bola de novo Beleza Beleza Nossa Tá legal Consegui cumprir tudo Né rapaz E cara Isso que vai acontecer agora É o que eu acho que deveria ser o ultimate Tanto do Sasuke quanto do Naruto Eu acho que não é Desses modos do Sasuke e do Naruto Né Desses personagens aí Com o Hinegan E o Naruto com Modo Rigo do Sanin Olha que da hora que vai ficar cara O Susan do Sasuke Olha só Olha que irado mano Que da hora pra caramba Isso vai encerrar tudo Não vai não Kurama e eu vamos impedir você E olha a Kurama do Naruto galera Como é que vai ficar Vamos conhecer a história E todos os laços Com os nossos aliados E todo mundo Incluído Você é caro E todo mundo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que foi? Não vai me dizer que você já desistiu, Naruto. É realmente tão fácil assim, pra vocês dois cortarem seus laços? Não é certo? Assim como Obito e eu, sua ligação com Sasuke não pode ser cortada tão facilmente. Lembre-se, você reatou a minha ligação com Kakashi. O meu coração estava totalmente endurecido, mas mesmo assim, me fui além. Também abriu o coração de muitas outras pessoas. De muitos inimigos. De pessoas cercadas de ódio. De pessoas que rejeitaram as outras aldeias. De pessoas que estavam magoadas por dentro. Até as bestas. Você foi capaz até de resolver... Os problemas do mundo. Agora... Só resta uma pessoa. Deve ser muito fácil pra você. Salvar um amigo teimoso. Não é mesmo? Sim, você vai ficar bem. Lembre-se que você carrega a inspiração dessas pessoas nos seus ombros. Os laços que você criou... Com seus professores e seus amigos. As esperanças dos seus amigos. Se você não tiver poder suficiente, basta emprestar das mãos deles. Porque tudo isso... É o poder que você criou. Naruto. Seu coração ainda não está morto. Se ele estiver se afundando na escuridão... Então basta usar suas mãos para puxá-lo de volta. E se ele tentar te afastar... Então grite para acordá-lo. Não existe sentimento que não possa ser transmitido. Todo mundo acredita em você, Naruto. Você torna o impossível possível. Naruto. É por isso que você precisa se levantar logo. Não tenha medo de parecer mais estúpido enquanto luta. Esse é o Naruto que todos conhecemos. Você consegue, Naruto. Os laços não desaparecem. Você tem que fortalecer seus punhos e se levantar novamente. Mantenha esse fogo nos olhos. Sou onde é um rugido. Vamos. Sasuke está esperando por você. Vá até ele, Naruto. Tudo isso é por você. Pelo bem do futuro. Pelo bem do seu amigo. Avante! Naruto. Naruto. Ainda não Eu não vou deixar Você ir embora ainda Sasuke Por quê? De novo E de novo De novo e de novo E de novo Por que continua Fazendo isso O que há de errado Com você Me diga O que é você Seu amigo Eu disse que não posso Te deixar sozinho Lembra? Você ainda diz isso Depois de tudo Eu já te disse Não tenho nenhuma intenção De voltar Já falei Não tenho nenhuma intenção De desistir Olha Pode me falar O que quiser Eu nunca vou mudar De ideia Bom Vou continuar Estendendo minha mão Para você Até o fim Até eu te alcançar Minha vontade Também não vai mudar Eu vou eliminar você Para encerrar o caminho Que eu percorri até aqui Eu não vou desistir de você Para manter o meu caminho Você entende? Nenhum de nós Tem muito poder restante Sim Esse É mesmo o fim Eu não vou desistir de você Opa É mesmo Eu tenho que jogar Né galera Pô De novo moço As condições desse jogo São muito grandes Galera Mas tudo bem Isso porque está sendo Resumida a história Enfim Tem que acertar Três ninjutsus Tem que Conectar um contra-ataque Um arremesso Eu não lembro Como é que faz o arremesso Arremesso Eu acho que é o Defesa e bola Tá Combo de 25 golpes Isso não é bom E fator secreto Tudo bem Vamos lá Toma Um já foi Bora Dois Ai A nossa ligação É a mais irritante De todas Por que é que você não me esqueceu Quando eu fui para esse coedão Fome Bora Ai Você sempre foi Como um irmão Para mim Então Meu corpo e meu coração Só agiram sozinhos Ai caramba Ele não cai no contra-ataque Porque ele só usa Ele só usa Muito bem Não cai no contra-ataque Você espera Você espera Você espera E aí Se inscreva no canal Muito bem Ah, cara. Era para ter continuado o combo. Tá certo. Ah. Ih, rapaz. Bora, moço. Eita. Beleza, voltamos, né? 25. Boa, galera. Esse Naruto é bom pra combo. Vem. Tá legal. Beleza, um arremesso. Eu tô um pouco mais calado, galera, porque eles estão falando muito, os personagens, né? Eu tô dando um pouco de espaço pra vocês escutarem eles. Vamos lá. Caramba. Ai. Toma. Beleza. Vem agora. Vamos lá, vamos lá, time. Toma. Show. Não sei nem nada disso. Mas por quê? O que é que você quer? Ai. Toma. Beleza, time. Vamos lá, galera. Vamos lá. Provavelmente a última luta aqui do jogo. Vamos nessa. Show. E era a luta que todo mundo queria ver, de fato, né? Naruto e Sasuke. Eu vou te derrotar aqui. Beleza. No mesmo jeito que eu já fiz antes. Você vai perder. Sem nunca chegar ao meu nível. Vem ali. Eu não sou mais o mesmo, não sabe? Toma. Não. Você não mudou. Show. É isso que me limita a chance. O quê? Essa é a sensação. A sua desfile de mim nunca mudou. Beleza. Ih, rapaz. De novo. Vem. Show. Eita. Rapaz, agora estamos como... Como antigamente, né? O Naruto com a... Com o chakra da Kurama. Ainda uma cauda, né, rapaz? Toma. Show. Somos amigos. Será que vai liberar esses bichos aqui também? Ah, eu acho que já tem liberado, na verdade. Que é ele pequeno, né? Isso aqui é o awakening dele. Por que você faria tanto por mim? Porque esse é... O primeiro laço que eu tive antes. É por isso. Ebe chato. Vamos lá. Vou fazer qualquer coisa pra impedir você. Meu laço. Então, se é assim que funciona. Eu tô apelando demais. Vamos parar de apelar um pouquinho, vai. Ah, já vai seca de cima. Beleza. Se ao menos você não estivesse aqui. Se ao menos você nunca tivesse nascido. Azar o seu. Eu estive do seu lado desde o começo. Eu só tenho um outro leio. Eu vou fazer uma coisa. Eu posso ir. Você desiste. Show. Continuar metendo porrada nele. Ai, caraca. Vem. Vem. Muito bem, então. Opa. Toma. Beleza. Outro cutscene. Vamos lá. Venha aqui! Você... Naruto! Saque! O que você está fazendo? 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 Hã? Olha quem fala! É você quem faz as coisas idiotas! Só olhar para você já não irrita! Você nunca vai fazer isso! Esse jutsu dele, mano! Caraca, vamos lá! Você devia sentir vergonha! Não tenho medo! Eu estava no meio do combo! Você é que fica empurrado o dia todo! Só olhar para você já me irrita! Devia brincar mais com a gente! Se brincasse mais com a gente! Eu não sabia que ele ia continuar o combo! Filho da mãe! Você se confundiu? Não fez nenhum sentido! Toma! Beleza! Ih! Continua lutando, moço! Vamos lá! Sem enxergar mesmo que eu não estou vendo nada! Eu só estou vendo uma tela branca! Beleza! A gente só realizou três fatores secretos, mano! Caraca! Rapaz, olha como eles estão ferrados! Vamos lá! Ah! Quatro fatores secretos, no caso, né? Vamos nessa, time! Correr aqui em direção ao Sasuke! Correr, né? Põe aspas nisso aí, por favor! Vamos lá! Toma! Ai! Boa! Bate primeiro, beleza! Meu Deus, cara! Se levanta aí, Naruto! Os caras estão muito ferrados! Vamos lá! Ah! Ah! Ele veio primeiro! Nossa! Ah! Mas foi uma ação secreta! Vamos lá, rapaz! Toma! Ué! Eu errei! Nossa senhora! Ih, rapaz! Nossa! Toma essa testada na cara, rapaz! Vamos lá! Caramba, galera! Tá complicado! Tá difícil! Vamos lá! Toma! Vixe! Ai, eu errei! Toma! Vai, Naruto! Isso! Caraca, moço! Eita! Nossa! Nossa! Nossa senhora! Nossa! Completamos tudo! Boa! Todas as ações secretas foram completas! Eu não fiz praticamente nada, mas tudo bem! Eita! Eita! Nossa! Aquela porrada, tá ligado? Vamos lá! Vamos lá! ós! Vamos lá! Acabar com o último! Com essa batalha! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Você ainda não entendeu? Me responda! Qual é? É você que ainda não entende? Pensando bem, acho que você sempre foi muito burro. Cala a boca, seu idiota! Sabia que eles estariam aqui. Kakashi-sensei! Sim. Vá até eles. Eu não vou perder pra você! Diga o que quiser, seu idiota estúpido! Já chega, Naruto! Cala a boca! Então, finalmente, ele voltou. FIM. 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 Beleza, galera? Então, finalizamos aqui, finalmente, a história de um filme. de Naruto Spudden Ultimate Ninja Storm 4, galera, é isso mesmo. E bem, galera, espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, não esqueça de deixar o like, cara. Eu curti muito o final dessa história. No mangá, cara, essa batalha foi um pouquinho mais comprida. Quando eu digo um pouquinho, eu quero dizer muito mais comprida, tá certo? Mas foi bem épica, foi bem divertido, bem legal mesmo. E espero que no anime seja também, ainda não aconteceu no anime essa parte, provavelmente do último episódio também não, se eu não me engano, na verdade, os últimos 4 vídeos, 3 ou 4 vídeos, eu acho que não chegaram a acontecer no anime ainda. Não tenho certeza, me digam aí nos comentários, vocês que acompanham o anime, beleza? Mas, então é isso aí, galera, vai rolar aqui os créditos, eu vou ficando por aqui. Se tiver alguma cena pós-créditos aqui, eu vou deixar de fundo pra finalizar, beleza? Mas, então é isso, vou ficando por aqui, como eu já disse mais 5 vezes, eu não consigo, moço. Quando eu tô finalizando um negócio que eu gosto, eu não consigo finalizar. Bem, se curtiram não esqueçam do like, até a próxima, valeu e fui!